Ale, Aleluia Digno de louvor, seja louvado Só te exaltarei Digno de glória, coroado Só em ti me alegrarei Dessa forma da vir, saudade e alegria Já não, já não direi A tribo de Levi, saúdo Messias Os anais, reis, reis Aleluia Ale, Aleluia Ale, Aleluia Digno de louvor, seja louvado Só te exaltarei Digno de glória, coroado Só em ti me alegrarei Cantando com Davi, saudade e alegria Israel, Shalom, direi A tribo de Levi, saúdo Messias Os anais, reis, reis Ale, Ale, Aleluia 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 Ale, 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 Aleluia Tchau, tchau.